Shopping Telar Aricanduba pra você decorar a sua casa com bom gosto agora no final do ano, direto de um shopping completo. Olha, aqui você vai encontrar lojas de fábricas, tem vários estilos pra você decorar com muito bom gosto, variedade. Olha, o que você quer colocar aí na sua casa, aqui você encontra. Se é um estilo mais rústico, mais moderno, vem cá, deixa eu te mostrar que aqui você vai encontrar de tudo. Venha, são mais de 80 lojas com super atendimento. Aqui você vai encontrar o clássico ao moderno, tem vários modelos de sofás, camas, mesas, cadeiras, cozinhas planejadas, você faz aqui também no Shopping Telar Aricanduba, tem tapetes, cortinas e também lojas de presentes. Então você aproveita e já decora a sua casa inteira, tudo com o menor preço do mercado, porque tem lojas de fábrica aqui pra você. Além disso, aqui tem uma área de recriação, a criançada adora. Você pode aproveitar também, tem cinema, tem fraudário. Aqui você tem agências bancárias, praça de alimentação e funciona todos os dias até as 22 horas. Então se você saiu do seu trabalho e quer conforto, comodidade e segurança, você vem pra um shopping completo, você vem pro shopping Telar Aricanduba. E tem mais, ó, nessa promoção que eles estão fazendo, você vai ganhar bastante. A promoção, nota 100. São 100 dias, 100 ofertas e 100 cheques de 100 reais pra você participar. Então você pode comprar direto de loja de fábrica, direto do showroom com muito bom gosto que você vai encontrar aqui e também do Casa e Companhia. O Casa e Companhia fica dentro do Shopping Telar Aricanduba. São vários fabricantes reunidos pra vender mais barato pra você. Decore, faça cozinha, faça armário, faça aquele ambiente planejado de sofá, de conjuntos, tudo num lugar só. Aqui você encontra, de segunda a domingo, até as 22 horas, Avenida Aricanduba, 5.555. Fica junto ao Shopping Aricanduba, tá? Telefone aqui, 6721-2000. Aqui você tem que vir. Obrigado. Obrigado.